Tela dança, eu danço 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 Falei com o DJ pra fazer diferente Botar chapa quente pra gente dançar E diz quem é a menina Dança, fascina E alucina querendo beijar Tela dança, eu danço Fazendo balanço Esse doce encanto que me faz cantar Que a flor eu te vejo Desperto o desejo Eu lembro do seu peito E não paro de sonhar Ela só vem pro beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Tela dança, ela só vem pro beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar Se ela dança, eu danço Tela 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 dança, eu danço Falei com o DJ pra fazer diferente Botar chapa quente pra gente dançar E diz quem é a menina que dança, fascina E alucina querendo beijar Se ela dança, eu danço, balanço e balanço Esse doce encanto que lhe faz cantar Queto onde eu te vejo, desperto o desejo Eu lembro do seu peito e não falo de sonhar Ela só quer te beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só quer te beijar Beijar, beijar, beijar Tela dança, eu danço 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 Tela dança, eu danço